Finalmente, após quase 11 anos de seu lançamento, eu resolvi jogar Outlast. Sim, eu nunca havia jogado game. Então deixando bem claro que esse vídeo é apenas um resumo de minha experiência jogando o jogo pela primeira vez. Não é um guia e muito menos um platina. Esse vídeo trata apenas de resumir qual foi a minha experiência durante a gameplay. Então peguem uma pipoca, relaxem, divirtam-se e tomem sustos junto comigo. Deixa eu ver se contem violência e tenho ação em conteúdo sexual, gráfico, fodeu. Eu vou tomar ban. Ô Sofia, eu tô sem tempo. Se eu não me conheço, tem que fazer isso rápido. Eu espero que eles estão monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas no software das instalações de sistemas PIX... PIX... Ah, PISQUIÁTRICO! Markov e Monte Mace. Estão invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora. E é sério, foda-se esses caras. Coisas terríveis que acontecem lá, não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médico falando sobre terapia do sono ainda ainda mais profundo. Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha, pessoas estão sendo machucadas... E Markov está fazendo dinheiro. Esse precisa ser exposto. Tá bom, maninho. Caralho, até que PIX. Câmera número 1 do Brasil. Então eu só vou gravar quando eu quiser, foda-se. Ah, coé, mané. Coé, mané. Porra, mas quer essa visão aqui? Tudo embaçada? Pô, meu jogo já começa escaralhando, né, viado? Pô, meu jogo já começa desse jeito, mané? Filha da putana assim? Vai tomando. Caralho, não dá tempo nem de respirar, viado. Aí, aí, isso só... Isso aqui piora do que ajuda. Eu vou... É tomar no cu, porra. Mané, essa porra aqui não ajuda. Eu vou gravar porra nenhuma, não, mané. Já, 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 de caralho. Vou gravar... Olha lá, mané, essa porra é tudo embaçada. Eu vou... Aí, porra, melhora. Aqui, ó. Vai estreifo, pega a info. Tá ligado? O paciente alega ter... Progredido no estado de sonho lúcido. A direcionar. Atividade de motor mor... Observado em escala de... Precedente. Conta no estado de quadro. Programa hormonal. Caralho, o cara tem AIDS, mano. Esse filho não revelou a acumulação da pica dele. Centrífico. Isso daí, né? Vocês entenderam. Show de bola. Aí, o Billy perguntou. Qual é, mané? Tu tá com a AIDS? Falei, não, mané. Não sei com ela, não. Falei, sim, mané. O médico falou pra mim. Eu sou braço direito do Dr. Murkoff. E o asilo dele. Tá ligado? E isso apresenta uma brecha catastrófica na segurança. Exatamente, né? Porque daí vai passar e disparar a gente. Faz sentido. Aí, o Billy disse que descobriu a verdade, né? Nos sonhos sangrentos do Dr. Traeger. É, tá aí, mané. Revelações. Fantástico. Uma executiva pesquisa de todos os projetos de segurança devem ser questionados por causa da AIDS, tá ligado? E as câmeras de segurança serem aumentadas, inclui... Aí, ó. Foda, mané. Vai ter que botar a câmera. Porque o cara pegou a AIDS. Pronto. Resumir a história pra vocês. O cara pegou a AIDS e agora eu tô aqui, né? Borges. Caralho, ó. Vocês estão vendo? Ó o buguezinho, mané. Eu tô de wallhack, ó. 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 Eu consegui... Caralho, viado. É a câmera do... Caralho. Eu enxergo outra dimensão. Foda-se. Cara... Beleza. A mina menstruou no teto, velho. Show de bola. Aqui, ó. Aí eu vou ter que agora subir na AIDS. Olha lá o wallhack. Tá vendo? Caralho, dá pra enxergar o outro lado da pica. Que da hora, mané. Ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Duvido que não tem nada aqui. Porra, eu sou a AIDS que foi mal. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mané. Porra, vai tomar no cu, mané. Eu sabia, mané. Caralho, porra. Ué? Caralho, o bagulho... Que porra foi essa, velho? Ah, tá, tá. Essa música do caralho, velho. Vai se fuder, maluco. Porra, de música de imbecil. Tá bom, já tem bastante conteúdo, né, filho? Já gravou o suficiente, já pode... Não, já dá pra ir embora. Filho, dá. Vai tomar no cu. Mané, vai pro caralho, velho. Eu não quero papo. Mané, eu vou meter meu pé daqui. Vai, abre essa porra aí, filhado. Que isso, mané? Tem um cara ali. Ih, ué. O cara não sabe bunar, mané. O cara é aleijado também, filho da puta, mano. Vai se... Cara, tem um cara aqui, viado. Eu vi um cara aqui, porra. Meu peru, esse cara... Caralho, é o homem invisível agora. Que porra é? Esse cara passou... Tá. Ah, dá zoom, mané. Caralho, é TechPix. É o número um do Brasil. Porra. Não, eu vou gravar essa porra não, mané. Eu vou é correr. Você já tem conteúdo suficiente. O seu documentário. Que porra é? Aí, é o homem invisível, viado. Vai se foder. Caralho, eu nem sabia que o Mau Mau fazia jogo, viado. Conseguindo colocar o Meimei numa pera, como eu faço. E eu lacei, Carlos. Pô, eu trabalho na Google não, seu maluco. Ih, o cara é calvo, viado. O cara é calvo. Ele vai me comer, ele vai. Mané, todo calvo é corno. Ele abusou de mim, eu não tenho dúvida. Esse cara abusou de mim, ele é calvo, mano. Ele é calvo. Todo calvo é corno, viado. Segurança máxima do teu pai encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração. Pois é, mochil para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do centro de psiquiatria do perigo iminente de contaminação da minha pica. Consideramos que a declaração e o testemunho apresentar de evidência suficiente para solicitar ação urgente por parte do... Caralho, viado, aí. O cara que fez esse jogo é um analfabeto. O cara que botou legenda, que não usa vírgula em nada, porra. Caralho, é o Eminem, velho, que escreveu isso aqui. Você ficou obrigado a conceder total acesso a todas as citações, a transferência, a transferência... Tá vendo, mané? Não tem uma vírgula nisso, cara. Esses analfabetos do caralho. É aceitar esse documento. Você e teu pai, vai pro caralho. E é isso aí. E aí o Markoff aqui, com a mãe dele. Tá ligado. Aqui eu vou tomar um susto, né? Provavelmente, porque... Olha lá. Esse cara vai levantar do chão, mané. Caralho, eu joguei Resident Evil, mané. Eu não sou burro. Eu vou chegar perto... Ele vai levantar do chão. Porra. O que que... Caralho, velho. Oh, filha... Eu vou te seguir, filha da puta. Você não corre de mim agora, não, mané. Eu vou gravar. Você dando a bunda aí. Vai, abre essa porra aí, filha da puta. Com a falta de prostituta no cabaré, nenhuma ação foi tomada de imediato. Porque um já tinha pegado AIDS, o outro pegou conjuntivite. E aí continuava incrivelmente alto a taxa de... né? Tá ligado? Aí as quatro vagabundinhas contém dados ambíguos o suficiente pra tornar qualquer um com AIDS. Certo? Aí o projeto do doutor, que é teu pai, continua a ser uma iniciativa perigosa. Que é o quê? O cabaré. E quase com certeza, nas casualidades, no entanto, como em outros casos, interessante casos da família, do governo dos pacientes é tão baixo que torna qualquer um com chance de pegar AIDS. Pronto. O Intinus. Agora eu sou obrigado a saber inglês agora. Ah, vai pro caralho. Caralho, o cara morreu se mamando, viado. Que doideira, viado. Primeira vez que eu vejo isso. Pega a arma que tá no banheiro. Tem uma doida... É, tem, tem. Tem teu pai lá, chupando mesmo. Caralho, esse boneco é um aleijado mesmo. O cara tem um cotovelo e não usa aqui, ó, pra fazer... Tá ligado? E aí, meu querido? Você não vai falar comigo? E se eu... Não, deixa eu fechar aqui, né, mano. Vai que é... Eu não vou atrapalhar vocês, não. Não, papo reto que é... Não, o teu pulo é isso? O teu pulo é isso? Tá. Bom dia, bom dia. Não vim atrapalhar vocês, não, tá? Pode continuar aí. Eu só tô procurando um livro. Só um livro só, tá? Que paz. Enfim, mané. Eu não achei o livro, tá, minha tropa? Eu só vou... Retornar ali. Não vou atrapalhar o senhor, não. Como aí? É. Vou sair da frente do senhor. É isso. Que paz, velho. Enfim. Eu não achei o livro da... Do Cebolinha que eu queria. Vou procurar. Ah, agora... Agora ele vai fazer gracinha, mané. Certeza. Quer ver? Quer ver? Ó. Eu vou fingir que fui ou não fui, ó. Ó. Ó que danadinho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Filho da puta. Ele acha que eu... Caralho, que jogo de imbecil, mané. É o pime, meu pime. Ah, o cara me bateu, viado. Qual foi? Filho da puta. Fica quieto aí, o vagabundo. Mané, eu sabia que alguém ia querer pegar na minha pica, viado. Sabia, mané. Esse cara não pode. Não pode ver uma carne nova no pedaço. Ahn... Tail Eye. Isso aqui é o novo jogo de lançamento aí, tá ligado? Dá pra sair. Agora eu vou criar um hack pra Crossfire aqui. Falei a porra desse jogo fodido logo. Ah, que derruba todas as salas do jogo aí pra ninguém jogar essa merda mais. É, apareceu até o tio Claudio ali, mané. O tio Claudio... Inicia o gerador no porão. Coê, mané. Entra aí, entra aí. Ah, é o mau-mau, mané. O mau-mau tá puto que eu roubei o lanche dele. Agora o meu boneco pula esse aleijado. O que porra é essa? Ih, vai pro caralho dele. Ah, vai, 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 vai pro caralho. Já falei que eu não comi tua prima, mané. Foi o amigo meu. Ah lá, sabia. Coê, eu posso acender o bagulho aqui? Ih, não pode não, né? Ele vai me ver. Não vai não? Ah, não vê não. Caralho, achei que ele... Achei que era tipo uma lanterninha. Rapaz, você vai embora ou você não vai, seu diabo? Vai, fecha a porta aí, hein. Você não achou essa porra aberta não. Você aprende a entrar na casa das pessoas aí e fechar essa porra, hein. Faz muito barulho, não. Caralho, mas o boneco é aleijado, velho. O cara também é um inútil, né, viado? Tipo assim, ele tá contra um cara que é calvo. Tem AIDS. Tá ligado? Porra. Tem um chutão no cara, viado. Bah, uma capoeira ali, inventar uns golpes. Nada. O cara é uma planta, isso só existe. Caralho, viado. Papoeta, eu vou cair na porrada com esse malandro, viado. Vai tomar nesse teu cu aí. Eu vou... Vai se fuder, porra. Tinha um caralho. Tinha um caralho. Vai, entra aí, filha da puta. Você não me viu, mané. Você não me viu. A sua mãe é vagabunda. Eu comi ela, mané. Você sabe que eu comi ela. Mas ninguém precisa saber. Eu não contei pra ninguém. Fique em paz. Caralho. Entra aí, porra. Caralho, velho. Mas que jogo de imbecil, viado. Porra, o cara tem olho no cu, mano. Porra, tudo o cara vê, viado. Tudo tu vê. Da hora deu ir, né? Corre, meu... Sai. Corre, meu boneco é burro. Por que que eu agachei? Meu boneco tá agachando. Caralho, ali... O burdeco é alijado, porra. Meu Deus, ele não faz nada. Ele é uma planta. Merda. Porra, eu já tinha apertado no botão. Eu já tinha pegado no bagulho lá. É, só esse filhado da puta aqui, ó. Fica na moral. Mas ele não quis ficar na moral. Aí, por causa de um calvo, mané. Todo calvo dá trabalho na vida do ser humano. Paga dois do quarto. Beleza, Luiz. Apaga o Luiz do quarto que vai ficar mais emocionante. Vamos lá, Luiz. Isso aí, Luiz. Você tá vendo minhas reações, Luiz? Tá emocionante pra caralho, Luiz. Porra, Luiz. Emocionante mesmo, hein, Luiz. E se eu... Oi, mani. Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Corre, Bernd, corre. Vira da puta. Vira da puta. Ai. Onde é que eu... Caralho, mas já tá aqui, meu nome. Você já tá aqui, viado. Caralho, ele roubou o tênis do Sonic, filha da puta. Que porra é isso? O cara é muito rápido, viado. Tá com o tênis do Seninha. O cara, ele tá com o tênis do Sonic, viado. E perdeu de teleporte, mano. Ele é muito rápido. Não faz sentido. Como é que um calvo é rápido? Porra, você é calvo. Não era pra você ser assim. Tá, ele tá... Aí, não levanta esse... Pariu, mani, mani. Não é possível, não é possível, cara. Sua mãe é uma galinha. Diabo. Sai, diabo. Sai, diabo. Pula. Pula, burro. Pula, burro. Pula, entra nessa pica, seu idiota. Não deu tempo. Vai tomar, não. Que jogo imbecil. Que jogo imbecil. Paralho. Eu de coração, mané, eu não consigo acreditar Que um cara vai pra porra de um hospício Com uma câmera E ele não faz nada Além de só usar a câmera O cara não dá soco O cara não dá chute O cara mal é má, pula Esse é o pulo dele Esse aqui é o pulo dele Meu Deus Eu não consigo acreditar, viado Não, eu não consigo acreditar, viado Que eu sou uma planta ambulante Num hospício Fazendo vlog, irmão Porra, último jogo que eu joguei Uma cadeirante, irmão Subi escada Parecendo um carrinho da Hot Wheels O cara tem duas pernas E não faz nada Sei lá, viado Acho que o meu boneco Ele cagou e não limpou Aí o cara tá sentindo cheiro de bosta Porque do nada O cara volta no mesmo caminho Que ele tinha feito Sem eu fazer nada Eu não tava fazendo nada Eu só tava existindo E o cara voltou pra onde eu tava Do lugar que ele já olhou Ele já olhou a porra do cômodo Mas ele quis voltar, mané Foda-se Ele quis voltar Pra algum motivo Do... Não sei, velho Deus tocou no coraçãozinho Deu, maninho Volta lá Volta lá Você não tem nada pra ele Porra Aí como é que você joga Um jogo desse Faz um objetivo Olha lá Quer ver? Do nada Ele vai virar o cu E vai olhar pra mim Olha lá Ele não tá fazendo nada Aí ele vai virar E vai querer vir aqui Onde eu tô Porque a mãe dele é uma Vagabunda Caralho, mané Na moral Ele dá uma voadora De dois pés No peito dele, viado É pegar esse pau É arrebentar ele, viado É arrebentar isso, cara Sorte dele que eu jogo Com uma planta Meu personagem é uma planta Ai, bateria Minha caceta Compra... Investe... O cara vai fazer A porra de um documentário Com uma TechPix também Porra Eu tenho que se fuder Pra caralho mesmo Tá que pariu, velho Não conhece Sony Não conhece Canon Não conhece Markle nenhum Não conhece iPhone Não conhece nada também É um filho da puta Vai tomar no cu Porra Caralho, eu vou deletar isso Alia, alia, alia Alia, alia, alia É... É, reloa Eu pulo... Olha lá, olha lá, olha lá Ele não pula uma mesinha Uma escrivaninha A porra de uma escrivaninha Que você coloca o computador Marco de notas em cima Ele não pula, velho O cara... Aí, na moral, viu Não tem como não ficar puto Com um personagem assim, gente Caralho, viado Um bagulho, o que é isso aqui, viado É isso aqui, viado Ele não consegue fazer isso Isso Como é que não fica puto, malandro Caralho, não é possível, ué Eu já tinha, ué Ué Oxi Caralho, agora o pai vai ficar monstrão, mané O cara aplicando GH no pai Você não vai abusar de mim, não, né, mano Você vai ver Você vai Tá bom, aceito o evangelho Mas por que que eu tenho que aceitar o evangelho Se eu sou cristão, viado Caralho, fui molestado, meu lado Foi recriado um pós-hipnotismo da noite anterior Dedo levantado, lá ele As senhoras Jackson e Pierce Imediatamente progrediram para um estado hipnótico profundo Sem necessitar de mais sugestões A senhora Pierce foi, então, instruída Tendo expressar anteriormente Um medo de arma de fogo de todos os tipos A usar qualquer método disponível para acordar A senhora Jackson Agora... Agulho chato do cara Isso aí, mané Ah, volta lá e vê ele, mané Não tá interessante pra mim Ah, eu tô num presídio, viado Cara, mas você nem tá preso, malandro Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho? Que porra é, mané? Do nada Então vem me matar, então, malandro Essa... Que porra é, mané? O pau do cara de... Ah... Aí é foda, viado Mané Ô, viado Não dá tempo de odiar esse jogo, viado Só porque as portas é tudo fechado Eu não vou tentar abrir mais lugar nenhum, viado Viado O boneco é um imbecil, mano Tira o corpo e abre a porta, cara Tira o corpo e abre a porta, cara Faz alguma coisa além de andar, cara Ainda vou passar o Bilal em tu ainda, ó Toma É, é, malandro Ah, eu só vim pra me trancar, é isso? Agora eu vou abrir a porta e vai ter um doidão aqui Querendo abusar de mim, quer ver? 3, 2, 1 Toma Tá Mais um calvo de pau na mão E a porra do bagulho ali tá aberta Oh, meu Deus Agora eu entendi Por que eu não tava assim Você vai ficar quieto, né? Oh, caralho Caralho, viado Todo mundo é rápido nesse jogo Que porra é essa, compadre? Olha, olha Pacu Os caralho Que isso? Mas já tá aqui, meu Deus do céu Muito, muito ninja Porra, mas Qual é a maior O cara tá com o pau de fora, viado Não tem outro caminho A não ser eu ir pra cima do pau do cara, mano Ué, gente, eu vou tomar ban, viado O cara tá com o pau de fora ali, mano Agora você vê Agora você não vê Não, não abre Só manha puta Foda-se Tem o Padre Martinhos O pintador de dedo O cara é manicure, vamos lá O Dr. Zancher me deu uma informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte Meu paciente Martin Chupapau fez enormes progressos em seu tratamento de chupar pau Apenas uma semana desde que o programa de chupar pau foi cancelado E suas afirmações esquizofrênicas de um tipo de chamado superior aceleraram muito o chupapau Por favor, deixe o rapaz chupar pau Aos poucos, os dólares que vocês estão economizando com o chupapau São sugados pelo chupapau Eu não consigo entender a lógica de dedo Também não, mano É foda A não ser que o teu pai queira que seus pacientes se tornem os maiores chupapaus Olha lá, meu boneco Olha a mãozinha dele, viado Caramba, o boneco segura com uma mão, viado Caralho, pra que que me fez Pra que me fez descer ali? Caralho, mané, é o Mau Mau É o Mau Mau Corre do Mau Mau Que isso? Não Não Ah, faz parte do script Nossa, achei que eu tava fazendo um burrice Não, mas eu acho que faz parte do script, né Vai, burro Grava Grava, burro É, encontre um caminho alternativo para chu... Esse jogo não tá colaborando Não, você não abre Abre? Oh, meu Deus Ele abre, né Pra que que eu vou querer descobrir? Como é que ele não abre? Como é que ele não abre? Caralho, ele vai dar... É, ele conhece o hospício, né É meio óbvio ele dá a volta Caralho, moleque Que que tá fazendo aí, porra Tu tem AIDS, caralho Cadeirante fica... Tá aqui, pariu, mano Boa Isso aí, meu nobre Você cria, irmão Tamo junto, príncipe A câmera des... Oh, filha da puta Você tem problema, porra Mas, meu Deus Me larga, me larga Meu Deus Ih, tem um cara molestado Calma, eu não vou abusar de você, mané Eu também fui abusado Eu sei como é que é, mané Meu Deus Quanto canto Oxi Vocês viram aqui? Apareceu o bagulho ali? Não, eu não sou maluco Doutor Rodolfo De 90 anos Morreu fazendo sexo anal Com uma novinha de 28 Na data de fevereiro de 2009 Foda, mané E então nasceu a Monique Na morte do senhor Rodolfo Lá na Alemanha em 1918 Alcançou a fama Nas comunidades matemáticas E científicas Por estudos De Alan Turing Um pioneiro na computação Após uma história obscura Com os esforços de guerra alemão Ele imigrou aos Estados Unidos Em 1949 Com visto no departamento de estado Muitas décadas de pesquisas governamentais Em Los Alamos O levaram ao Novo México Onde o doutor Wernick Aposentou e se dedicou A fotografias de paisagens E cuidar dos seus gatos Ele chegou ao Colorado Um pouco depois Da virada do milênio Para se dedicar A trabalhos de caridade Para a corporação de Merck Um comunicado da companhia Chama o doutor Wernick Como um verdadeiro Humanitarista Com espírito generoso Ele não deixou herdeiros Tem um buraco Caralho Você não pula aqui Por algum motivo Você não pula né Aqui Você não consegue pular no cano Descarregue a água Girando as duas ovos Lá vamos nós Agora Ele também não sabe nadar Mané Ah Pãozinho Ele é jornalista Mas caralho né Feio em nada A vida toda O cara o que Ele cresceu Dentro do jornal Mané Cresceu A fralda dele Era um jornal Uma madeira dele Era envelopada De um jornal Porra Esse cara não sabe fazer nada Viado Tô falando Eu jogo com uma planta Você não vai me pegar aqui né Você não Não Caralho Ele enfia o bracinho Putaria Meu Deus do céu Essa parte vai demorar Pra passar Tá Girei uma válvula Me admiro ele ter força Até pra gerar uma válvula Aí na moral Se eu sair Ele aparecer Caralho Mané Tá passando mal No Outlast 1 Imagina no 2 Cara é tão difícil Vocês entenderem Que eu nunca joguei o jogo Viado Por que que é tão Caralho Mas Não entendi Deuses Vem 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 aqui Vem aqui Eu quero você aqui Aqui Enganei o bobo Na casca do bobo Caralho Meu boneco Trava Mas meu Mas caralho Ele tá Ele tá tropeçando No vento É Eu quero você aqui Ó Ó lá Pulei Show Tá ligado Show Mas agora Ó Calmou Patiou Passando Porra Mas Caralho Ele dá um hit Né Ah viado Eu não tô com essa paciência Viado Vamos Come on man Come on Let's fucking go Bitch Let's fucking go Yeah bro Let's go Baby Let's go Agora é só eu vim aqui Puta que pariu Eu errei o caminho Puta que pariu Puta que pariu Vai Vem Vem pro rock Xará Vem pro rock Agora o pai tá puto Pula na minha pica Pula na minha pica Mas pula com gosto de gás Que isso Mas Mas Nossa É lá na escada Ah pelo amor de Deus Irmão Pelo amor de Deus Irmão Ai Pula essa desgrama Meu Deus Que boneco Ai Por que que eu tenho que jogar com boneco tão ruim velho O boneco é feito de porcelana cara Porra Ué Que que deu aqui Caralho Ih o jogo me ajudou Porra Coisa linda Vambora Caralho De primeira hein De Primeira Encontra um caminho para os esgotos Mas meu Deus Eu já não tô no esgoto jogo Porra de objetivo é esse velho Tá faltando orçamento Porra Em vez de botar sei lá Encontra a saída Que porra é essa compadre Irmão Fica na moral Eu também fico aqui na minha Enquanto você fica na tua Oh meu Deus O boneco aleijado é foda velho Nem pra cair na porra do bagulho Tem caminho aqui Caralho Bom aqui Tá fechado Certo Certo O boneco aleijado Então ele não vai chutar pra abrir Não vai fazer nada Além de só olhar Caralho Acertei o porra do caminho mesmo Né viado O outro lá Sei lá O que que ia ter lá pro outro lado Unido unidez Salame minguê Meu sorvete colorei Foi você Cara eu juro por Deus Não tô vendo nada gente Meu Deus mano Tem barulho na água Tem uma cobra na água Foda-se Eu vou subir aqui mesmo É subível aqui? O aleijado não consegue pular aqui Consegue Que que é isso? Pula Ae garoto Só seguir Oh fucking shit Holy mother Holy shit bro Caralho Caralho É um labirinto É um labirinto Eu tô num labirinto Vem Opa Errou Come on Let's fucking go Bitch Come on Come on Man Olé Olé Ih caralho Agora eu que te persigo Seu vagabundo É Comi teu cu ainda Só de sacanagem Errei Caralho Dei encoxadinha nele ainda Dá mal Aaaaa 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 Pô Tu não vai dar uma dessa Nessa altura Da Champions League Né Você Não De coração Viada Olha isso aqui Mano Olha Olha isso aqui Viada O cara Ele não consegue Família Ele Caralho É uma planta Do caralho Um cara desse Memo Viada Meu Deus Não é possível Mano Que ele não consegue Ai meu Deus Bom Tá de camisa de força O máximo que ele pode fazer É mostrar o pau Pra mim Né Beleza Ele não tá mostrando Ih Eu não tô gostando Viada O clima aqui Ficou hostil Agora O clima aqui Por algum Por algum motivo Ficou hostil Eu tô subindo aqui Eu não quero saber Que tem lá não Vamos aí Por que rapaz Cala tua boca Cala a boca Porra Arrasta Burro Oh Shit Bro Mother Fuck Bitch Come on Man Come on Vai Vai Abre aí Abre aí Oh meu Deus O que que eu faço Oh meu Deus Tem mais um Arrasta Meu Deus O cara é frango ainda O cara é frango ainda Puta que pariu Não Meu Deus É muito É muito É muito imbecil Esse cara Vai Aqui né Vai Pula Abre Vai Aqui Sobe na pica Vambora Vambora Ah Eu me mando Eu escolhi você Meu amigo Agora fodeu Aí pula Pula Agora aqui Pula Caralho Para o rei do pacu Mané The Movimentations For Brasilians Caralho Não acabou Não Meu Deus Não Acab Ah Pelo amor de Deus O cara quer muito Vocês querem muito Meu cozinho Querem muito Meu cozinho Mas querem muito Meu cozinho Para estar nessa sede Toda Caralho Eu comi a irmã dele Tá vendo Mané Nunca come a irmã Do teu amigo Tu vai se fuder Com ele Depois Que que é isso Que que é isso Mas do nada Viado Uma rebelião Fecha a porta O que que eu faço Aqui Ah tá Nossa Nossa Mano Tava na cara O bagulho Oxi Caralho Viado Nada Vai tomar no cu Você é esse Você é aquele Pessoal do Pessoal do Não é? Não é? É As witness Ou o que Você deve estar Exhaustado Ah, vamos tomar um descanso, hein, parceiro? O antigo martini-lunch? Hum, eu tenho um pequeno confab, blá 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 É melhor do que você achar! Um pequeno carro que você não ia te matar Ok, aqui vamos armar alguns braços dentro do carro em todos os tempos Coé, mané Coé, tio Não, você não vai me... Você não vai me jogar lá não, né? Coé, mané, eu vou ficar gripado, viado Não, não, eu vou ficar... Eu estou com a imunidade baixa Ah, obrigado, obrigado Achei que você ia me deixar dodói, pô Não, isso é gentil Nossa, bom que ele faz a unha, olha a cutícula Ih, cara, ele está de bunda de fora, coé, mané Que intimidade é essa, te conhecer agora, cara Que isso, cara, te conhecer agora, viado Vamos ver legal, hein Eu tenho que fugir do boss agora Eu vou me matar Eu não vou usar a língua pra nada mesmo Você não vai usar a língua pra nada mesmo Você não vai usar a língua pra nada mesmo Eu vou só... Eu vou usar a língua pra nada mesmo E, uh... O que? Não vai mudar isso E isso vai nos dar uma chance... É, é, né Arruma meu cabelo primeiro Não, pô, tá torto, velho A quadra sai direito, porra Caralho, mané É dentro, hein É dentro, hein Oi Não, maninho Qual é, mané? Tá torto ali, porra Pô, bem limpinho Graças a Deus Pô, bem limpinho Olha o chão Pô, bem limpinho Pô, bem limpinho Graças a Deus Olha o chão Ah Ah, sim Ó, arruma a câmera ali, porra Eu tenho toque Ah, sim Amém, Jesus Pô, se o dinheiro desaparece, a gente vai morar na rua, tio Isso torna uma questão de fé Ah Não, mas calma, calma aí, pô Calma, calma aí Oh, oh, oh Cara, você... Você tá falando de dinheiro e tá me cortando? Qual que é o sentido? Rouba a minha carteira, burro Que isso, cumpade Ah É melhor, não é? Você sabe como é que você, tio Nós fizemos o consumidor para os meios de produção Essa coisa vai vendê-la Cara Era só roubar minha carteira, viado Que isso Agora ele tem força, né? Ele tirou a força do rabo dele Se desgraçado Ah Que isso aí, cara Tirou a força do... Eu não consigo me ver no espelho Espelho é um filho que não tem reflexo Que isso? Eu não sou um paciente Eu sou um executivo Eu sou um paciente Eu sou um paciente Eu sou um executivo Eu acredito em você Eu acredito Eu sou um repórter que não faz nada Além de só... Filmar Ele funcionou Muito bem Ele pode nos controlar E você não pode nos controlar Ninguém 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 Vim por aqui Porra Errei, maninho Ah Eu não... Puta merda Vamos lá, mané É agora É agora, porra É agora ou nunca Vambora, vambora Ele abriu, tu saiu Ele abriu, tu saiu Ele abriu, tu saiu Vamos lá Vai 3 2 1 Ih Deu errado Aí o tático deu errado Porra E ele... Aí o velho foi esperto, viagem Que isso, cara Ninguém Ninguém Que isso, mano Olha o movimentinho dele Olha o movimentinho dele едê Lelalela Lalalalala Lelalala Eu lembro o caminho, seu otário Eu lembro o camin... Opa Aqui era o caminho que ele tava fazendo, né O elevador precisa de chave Caralho, viado, não Só o elevador teu Precisa de chave, velho, nunca vi isso Nunca vi isso Um elevador precisa De chave, bicho Não é possível Não é possível Ó Ó Ó Ó Você fica na... Hehehehe Hehehehe Hehehe Eu me divirto Porra, nem sei pra onde eu vou, viado Ó, calmou Olha Estreifei Aí, ele chega rápido, viado Ele chega rápido, viado Ô, meu Deus Holy shit, baby Ó, calma aí Todos os pacientes vão me ajudar agora Você não vai me pegar Você não vai me pegar Opa Pula em cima dele Pula em cima... Caralho, você é um aleijado Fudido Caralho, que boneco merda Que boneco merda Que eu controlo Ele não pula a cama de um paciente Ele respeita o paciente Meu Deus Ele tá respeitando o paciente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Há tempo Tá, abre a porta Fecha a porta Corre do véio Ô, Jesus Maria Vou contar até cinco Isso aí Um Dois Peraí Tô só ansioso Foi mal O que tem aqui Porra, é banheiro, viado Nossa, que susto Mas do neide Do neide Do neide Do neide Assim Ah, tá É só subir aqui Porra Vai, burro Muito fácil Isso aqui Pra ser verdade Pra ser esse caminho Uma chave aqui Porra Agora eu tenho que refazer Todo o caminho Sério O cara não vai embora Da sala, mano Eu vou sair correndo mesmo Porra, aí Porra, mas eu saí Pelo lado Ah, eu falo Que o meu boneco É burro, viado Eu falo O boneco é muito burro Ele não fechou a porta Meu Deus do céu, velho Ah, o cara De primeira Poda-se Vambora Vai Ai, chupa meu pau Aí, ô vagabunda Vagabunda Ah Que que é isso aí, velho O cara Olha Ele revidou A primeira vez na vida Rapaz Que loucura Pega Pega a tesoura Burro Isso aqui não tá legal Ah, pelo amor de Deus Sai da deus Ah, vai pro caralho Vai Encontra o padre Marcelo Rossi Porra Dois caminhos De novo Caralho Do nada Uma sala pegando fogo Foda-se Do nada Mas o fogo não se espalha Só fica nessa sala em específico Só nessa sala em específico O fogo Ah, beleza Você é o Homem-Chamas Né, maninha Puta Meu Deus Tá, tem um botão aqui Dá uma água no sistema Você tem que ligar as duas válvulas primeiro Mas de novo ligar a água? Pra aquela sala parar de pegar fogo? Aí Peraí Que pariu Você de novo, cara Bom, guys Seguinte Eu não vou ficar tentando não morrer Porque eu já morri muito nesse jogo Eu tô com um checkpoint aqui do lado Eu tenho que descobrir caminho Então Foda-se, mané Eu vou correr É, corre Mas caralho O cara é um ninja Se ele virar do nada pra trás, viado Olha aí Olha aí Que ódio Olha lá Essa 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 viradinha Essa Olha lá Olha lá Viado, não tem lógica Caralho Que Sua vitória Depende de você Por isso Ela nunca virá Ai, moleque Para com essa porra aí Que isso Ah, beleza É um filho cuidando da mamãe Deixa eu só fechar aqui Rapidão, mané Não Eu não vi tamanho nua Fica em paz Fica em paz Não, eu só bati o olho, mané Fica em paz, porra Tá bom Agora eu só preciso voltar Pra aquela primeira porta Beleza Você não vai me atrapalhar, não Obrigado Só preciso saber onde ele tá Já sei onde ele tá Agora é só eu correr aqui, né Agora é simples, mané Eu só vou perder Pra mim mesmo Agora é só voltar tudo Meu Deus Tô fazendo merda já Puta que pariu Agora fudeu Agora eu Agora eu vou entrar em desespero Caralho Agora eu já me perdi o caminho Puta que pariu Nem sei pra onde eu tô indo Puta, onde Meu Deus Onde é que eu tô, viado Essa chuva tá atrapalhando Mais do que me ajudando Nossa Eu me perdi inteiro Eu confesso que eu tô perdido Nossa Ah, tá Tá aqui Meu Deus Vai pra que lado que é? Aqui mesmo Acho que é aqui mesmo Não precisa ser Se eu não for Ah, é aqui mesmo Ah, a porta fecha Tá bom Vamos embora Ah Ai, caralho Que Ai Meu Deus Retira o que eu disse Sobre o jogo Só dá susto no começo Retira o que eu disse Olha Fácil, rápido Tramontina Ah Zerei o jogo Porra Procure o padre O caralho Porra De procurar padre Rapaz Logo eu ia sair Dessa casa aqui Seu maluco Porra, viado Se algum bicho aparecer aqui Eu morri, viado Não tô vendo nada Nada, mano Meu Deus Chave do que isso? Galpão da manutenção Onde eu tava? Olha lá Olha o Gasparzinho Aqui na tela Foda-se Vai comer meu rabo Não tô enxergando Caralho Jogo escuro Do caralho Ah, tá O galpão É o Nossa É o primeiro portão Que eu tentei abrir Mas eu não tô vendo nada Tá bom Fantasminha Pode me pegar Eu não tô te enxergando Porra Porra E agora? Tem bateria? Não Bom, não vou recarregar a câmera Só recarrego a câmera Quando eu quiser Ninguém manda em mim Vai me obrigar a recarregar? Então vem Abusa de mim Vai É Não consegue, né? Não consegue Eu já fui abusado Muitas vezes Nesse jogo Por isso ele não consegue mais O criador do jogo Tava economizando Na iluminação Só pode, viado Não tô vendo nada Nem com câmera É isso Ah, que que é aquilo ali, velho Pô, tu veio aqui de novo, malandro Mas de novo Outra vez Tá aqui Pariu, hein Ei, não tô vendo Eu não tô enxergando, cara Não dá pra fugir Se eu não tô enxergando Porra, jogo Como é que eu fujo Se eu não enxergo Ah, Igor Bateria Não sei o que Porra, mano Bateria Sem bateria Tô vendo Agora Agora, velho Que lado eu vou Aí, aí O aleijado caindo Encontre o pai É do Marcelo Rossi Porra Na aula feminina Ih, o cara é o que? Estuprador também, ó Você não vai pular em mim, né, cara Pelo amor de Deus, velho Nessa altura do Champions Dá um tempo Sempre vai tá fechado também, né Ahn Revelações da natureza Tá escrito Ué É Deixa eu ir lá, né Maninho Fica de boa Eu tô de boa Você tá de boa Nós estamos De boa Mas que inferno, hein, cara Que inferno, hein, cara Porra Mas não tem um segundinho, mané Um segundinho de paz Ô caralho O bagulho O bagulho piscando aqui Não, você tá falando sério Você vai virar meu inimigo Porque eu peguei Ah, pelo amor de Deus, né, cara Vai Vai te tratar, porra Caralho O cara vai O cara tá puto comigo Porque eu peguei o fusível dele, irmão Vai É um fusível Puta que pariu Tem mais dois Aonde, meu Deus Ah, pelo amor de Deus, irmão Dá um tempo Dá um tempo Tá, foi outra Ah, onde é que tá o caralho da terceira agora, hein Aqui Nossa, mano Vambora, porra Caralho, velho Moral Só tem que botar a bateria aqui Ativar essa merda E, porra Vai Porra, sério Tá, tamo progredindo Ah, pelo amor de Deus, hein, boneco Então não vai pular aí, cara Depois de tudo isso Ah, bom Siga o sangue Hello the blood Roger Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu Porra, irmão Não De coração, mano Ah, velho Meu boneco bugou Mano, meu boneco bugou, guys Olha isso Mano Meu boneco bugou Ah, mano Meu boneco simplesmente bugou Ele tá em cima do ar Olha isso Ele não faz movimento nenhum Ele não agacha, ele não pula e nem faz nada Cara, nem fodeu Cara, nem fodeu Cara, nem fodeu Cara, nem fodeu Cara, não é possível Não é possível Não é possível Isso, cara Não é possível Isso É, desboguei, eu acho Bom, agora eu tenho que seguir sem câmera Preciso de câmera Para Roteiro, 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 roteiro Câmera aí, porra Pega a câmera, cara Ah, mano Esse boneco tá me tirando, viado Ah, meu Deus Tem que dar a volta Para ele pegar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá quebrou A porra da gente Jogou Tomb Raider Nunca joguei Cara, olha esse boneco, viado Com todo respeito, mano Pelo amor de Deus Sei que você tá sem os dedos Mas tá forçando a amizade Mano Olha o pulo que você tá errando Meu filho Ué 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 Que isso Era pra isso acontecer Ué Será que era pra mim cair lá embaixo Só um jeito de sair Ué Eu buguei o jogo, mano Ponto quebrou Nos scripts Viado, eu juro perdeu Não entendi o que rolou, viado Evangelho da areia Oxi, Deus é real Levamos muito tempo Confundindo o fantasma E o espírito Ocran Aquele espírito lá Que suga, né Show Essa é a terceira vez Que estou pedindo transferência Após dois meses Sem uma resposta Parece até eu no serviço Eu não quero mais Trabalhar em monte Massa Eu tenho sido Enfermeiro a vida toda Mas eu nunca experimentei Um nível tão Consistente De sigilo E desrespeito E ainda tenho suspeitos Que alguns dos pacientes Podem estar Sendo abusados Eu conheço pessoalmente Dois vezes Que foram levados Para a enfermaria Do portão Que nunca voltarem Se eu não recebo Uma resposta A este e-mail Eu serei forçado A me demitir Eu muito possivelmente Vou contactar A imprensa Muito obrigado A pata está é fudida Venceu seu nome Mas comecei a pensar em você Movendo a minha família Como o povo Espero que não se importe Espero que você não se entregue A vaidade Autopiedade É o mesmo Blá 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 Projeto Paperclip Paperclip Flourness Um meio de obter serviços Especialistas Estrangeiros Para as tarefas Específicas Específicas Dentro de serviços técnicos Do departamento Do exército Da marinha Força aérea Holy shit Motherfucker I'm doing Bitch É primariamente Um programa De negação Com função desejável O alvo deste programa É assegurar O emprego Nos Estados Unidos De certos Especialistas Alemãs E austrílicos Negando assim O seu serviço Os potenciais Animigos O Aurelior É uma criatura Demoníaca De origem animã Que atormenta Os que dormem Ele se agacha No tórax De quem dorme E o impede de respirar Parece ter paralisia De sono Aquele que dorme Acorda apavorado Paralisado As fixações Paralisia de sono O nome Mara Lembra as palavras Nightmare Que significa Pesadelo Os ataques Sexuais Pelo Hum O que é Os ataques Sexuais Pelo Demônio São raros Mas sabe-se Que ele bebe Leite de seios De mulheres Dormindo Será que Só de seios Que ele bebe Leite Queria testar A brecha Espiritual Tem uma notícia A respeito Dos trabalhadores Do curso Do Dr. Rodolfo E seu desenvolvimento Do motor Morfogênico Expandido As teorias Desenvolvidas Durante Sua breve Mais infelização Com a Turing Se eu mesmo Tivesse testemunhado Eu não acreditaria No que aconteceu Além da promessa De regeneração Celular E regeneração Cancerígena Guiada Acredito Acredito que o método Do Red Abriu uma brecha No reino espiritual Alguma coisa Atravessou Do outro lado Eu presenciei Pessoalmente O surgimento De uma aparição Foi rápido Mas foi Inegável Por favor Encaminhe Minha nota Diretamente Para a casa Do caralho Blá 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 E viu Fantasminho É então O sonho Do mano Porra Billy Escreveu Para caralho Billy Tive outra conversa Interessante Com o Billy Esta manhã Ele diz ter falado Com o doutor Vibra De novo Sobre a terapia Na sala branca Racistas Me preocupa Do fato De que seus delírios Têm ficado piores Que uma medicação Que não está Na literatura Para o Benzodiazepina Deve ser algum remédio Não sei falar De qualquer modo Seu amigo Médico morto Está enchendo a cabeça Dele com mais folclore Alemã Aparentemente A única coisa Que pode matar O Rá São as borboletas Vampiras Comitadas por um demônio Chamado Aralho Veado Esse jogo Tem problema Com os nomes Tá ligado O nome do Demônio É a minha pica As borboletas Sugam e respiram Dos lábios Das pessoas E bebem Sangue de seus mamilos Caralho Que delícia As também Podem tomar De forma Porcos magros Ou cães doentes E Billy Tem isso com ele Você mencionou Que Billy Tinha falado Sobre as tatuagens Da sua mãe Antes Tem alguma chance De uma das tatuagens Ser borboletas A próxima vez Que eu sair De Markov Vou dar uma olhada Olá Que berço Uma base real No folclore alemã O Sibirio está inventando Toda essa bobagem Adoraria comparar notas Uma área dessa Não me importaria De fazer isso Com uma taça de rinho Seu lugar é muito solitário Ferti Tá bom Recuperar a chave Eu preciso de sua casa 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 Minha casa Em aquelas anos É impossível De entender As coisas Nós esperamos Mas nós acreditamos O De uma perspectiva Efa De uma olhada De uma olhada Engel識 Inscreva-se É muito Inscreva-se Inscreva-se É mais do que A esperança A humanidade Em distante É capa De uma olhada Extrima Você está dizendo O experimento De uma��ança A proximidade A proximidade A de uma olhada Na To uma olhada De uma olhada A olhada Buta A test Subjet Que ademunha O que é que o Flora foi capaz de ativar o motor? Você acredita que seus sujeitos testes conseguem algo super natural? Não. Você acha que eles contaram algo super natural? Nada é super natural. Então, o que foi? Você disse que o Projeto Wallrider era um português. Um português para o quê? O cara some do nada, velho. Abre a porta aí, maluco. A chave ali, porra. Abre a porta aí, maluco. Ai, viado. É só agarrar aí, filho. Vai, filho. Obrigado. É... A chave aqui. Agora é só ir... Pai, eu jurava que era o pastor, velho. Porra. Chegando uma bicuda ali. Carai, velho. Mas toda sala vai ter mesa de sinopso. Ô, carai. Porra, mais um rezando no Pai Nosso. Não vou atrapalhar a atoração não, tá, Chico? Vou deixar você quieto aí. Foi mal. Amém, amém, maninha. Amém, irmão. Posso passar, varão? Coé, varão. Você tá pelado aí, varão. Eu vou te ignorar, varão. Eu vou te ignorar, varão. Eu vou te ignorar, varão. Caralho, varão. Taca a vara de fora. Eu vou te ignorar, varão. Ah, meu trabalho. Ô, varão. Não vá para ir embora. Este é o seu penúltimo vítima. Eu tenho que... Eu só quero ir embora, varão. Os profetas que os profetas sempre fossem liberdade da morte. E... E aqui está. Você vai assistir e recordar minha morte. Minha ressurreição. E juntos, nós vamos ser livres. Vamos ser livres o caralho, xará. Porra, mano. Eita, eu fixei o elevador. Isso não vai te ajudar. Eita, de pontuca. Você vai ser livre. Eu, porra. Eu, porra. Que isso, varão? Então, mas... Ô, meus amigos Caralho Caralho Gente, não tem caminho, gente Tipo Eu assisto, amor Caralho, não sei o que eu faço Varão, sai da frente, varão Ah, obrigado Ô, caralho Que isso, varão Mano, foda que não dá pra saber qual porta abre Deve ser a última Amém, Jesus Porra, mas o que eu faço aqui Aí, foi bom Caralho, varão Porra, varão Aí não Erreia, boy É, agora essa não me pega É, qual que é o caminho? Deve ser esse Puta que pariu, errei Puta que pariu Puta que pariu Eu não sei o caminho Eu não sei o caminho Eu não sei o caminho Não, eu não sei o caminho Aí, é, foda Ô, varão Mas aí é foda Se esse cara aparecer Ah, é aqui Ah, agora faz sentido, né Tá, vambora Olha E agora a minha deixa Oxi Ah Jogo do caralho Salve Intense Joguinho novo finalmente Eu sou uma piada pra você Encontra outro jeito isso aí Aí, guys Todo respeito Só vou dar um mijão Rapidinho Uma atenção nesse jogo Dação na desgraça Pô, os caras devem ser espertos Caralho Pega o fuzil aí, bô Ah, tá quebrado Que isso Vamos correr, será? Acho que é pra mim correr, né Caralho Que bosta Pô, mas eu vou correr pra onde aqui, vendo Puta, que Ah, é script, porra Ih, caralho Caralho Porrada, malandro Toma Que isso, viado Mas agora não dá pra saber Esse cara é meu amigo Esse cara é meu inimigo Eu sei, eu sei, eu sei Eu deveria ser morto Não, não Não há sorte Eu sou mais velho Mas, de alguma forma Eu sou o único que ele Porque de Billy Ele me cuidou Ele pode pensar que eu sou seu pai Ele certamente me ama Pô, idiota Eu não Eu não Eu não Eu não O Dr. Mirkoff descobriu na minha pesquisa e coroa-comanda. Trabalha os céus e o corpo humano em nanofactores. É a função natural dos céus para produzir moléculas. Mas, através da psicossomática direção, nós engenhecemos os preços precisos que precisam necessários. O corpo sobre o corpo. É uma coisa... Frua-se e errada de dizer que você pode controlar isso. Para usar o matrimonio para fazer algo tão forte. Você tem que parar de matar o Billy. Coloque sua vida, sua anestesia. Você tem que desfazer o que eu fiz. Ninguém pode sair desse lugar onde ele vive. Você tem que matar ele. Mas como é que eu vou matar? Porra, eu vou lá saber onde é que o Billy está, mano. Ô, Billy, meu... Ô, caralho! Ah, eu morri. Achei que fazia perto do roteiro. Caralho, velho. Pula aí. Mano. Ô, Billy! 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 Não, Billy! Porra! Caralho, dá... Era a presta mesmo, viado. Caralho, Billy. Por favor, Billy. Deixa... Deixa... Eu quero te curar, Billy. Eu quero te curar, Billy. Fica na moral. Não. Deu tempo? Até dá. Eu só quero o seu bem, Billy. Eu só quero o seu bem. Eu só quero matar você, porra. Porra, jogo. Ah, bom. Caralho! Tecnologia é isso. Porra, grava tudo isso, hein, meu nobre. Pelo menos de Deus. Vai. Válvula. Ah, você tá brincando comigo. Nessa altura do campeonato, tá me falando de válvula. Nossa, tá longe pra caralho essa válvula. Meu Deus do céu. Mas eu acho que é só uma, né? É. Pelo menos não tá pedindo duas ou três. O problema maior é o Billy. Billy e o Gasparzinho. Billy tá puto, mano. Pior que o Billy é cheio empado, hein? Porra. Ah, válvula aqui, caralho. É, mas tá muito fácil, mané. Pode ser verdade isso aqui. Tá muito simples. Tá, não. Tá muito simples. Não dá pra pular mesmo. Porra. Tá muito simples. Isso pra ser verdade. Aí o Billy vai me dar um porradão. Ô, caralho. Ele tá atrás de mim. Mano, como é que ele... Meu Deus, Billy. Não faz isso comigo não, Billy. Não faz isso comigo não, Billy. Calma, Billy. Nós somos amigos. Nunca recebeu Spice Game? Eu nunca joguei. Eu via... Eu vi alguns vídeos só no YouTube e tal, mas... Nunca nem tinha um. Caralho, Billy. Caralho, Billy. Calma, Billy. Calma, Billy. Meu Deus, eu me fudi. Eu me fudi. Eu me fudi. Eu me fudi. Eu me f... Cara, eu... Eu me perdi no caminho, viado. Billy atravessa a porta, então eu vou direto. Bateu a mão na pica aqui, ó. Bufa. Corre, Berg. E agora? Fudeu. Mas deve ser aqui, né? Aí, porra. Vambora. Caralho, o Billy tá perto, parece, velho. Ó, a escadaria é essa, viado. O card já tá pago do ano. Olha aí, mano. Rapaz, se eu trabalho numa fábrica assim, eu não dou conta não, viado. Caralho, muita coisa. Vai, abre aí, abre aí, abre aí. Deu tempo. Caralho, a escadaria é essa, viado. Agora é só eu meter o pé, né? Porra, se eu vou fazer mais nada aqui. O que é isso, cara? Desativação e segurança. Capção. O tal do Billy. Vou ter que voltar lá. Nossa senhora. Ah, como assim? Eu nem vi esse cara, viado. É script, né? Porque essa morte tá muito... É, script. Amém. Deu certo. Caralho, mas o Billy me enregaçou, viado. Se eu podia... Caralho, deu bom... Nossa senhora, mas aí... Oh, meu Deus, não é aqui. Eu tenho que bater a mãozinha de novo? Foi? Ah, agora foi. Como tu sobreviveu a essa queda? Só Deus sabe, mané. Se nem o Billy sabe. Pô, mas aí... Tô fudido já. O Billy não morre nunca. Caralho, o Billy tá maltratando, viado. Já está no final? Não sei, mano. Você tá me confirmando que eu tô no final ou é uma dúvida? Tá no final, se pá. É, apesar que meu boneco já tá muito fudido já, né? A gente continuar a jornada assim... Não faz sentido, não. Sai, ó. Ah, eu saí daqui, porra. Vambora. Porra. Mas... Mas você tá numa má vontade, hein? Calma, mané. Tá debilitado. Tá debilitado. Aê, porra. Vencemos o Billy. Que isso, malandro. Você chegou até aqui, meu nobre. As pessoas duvidaram de você, meu nobre. Vamos, meu nobre. Vamos. Falta pouco. O Billy já se foi. Tirei só um cochilo e você já tá aí. Eu nem sei onde eu tô, Victor. Mas acho que tá perto do final. Porque, porra, eu tô fudido assim. E, caralho, ter que correr não tem como. Vambora, meu, não abrir. Você é emo, porra. Vamos. Caralho, mas... Mas aí... Não vai dar, não. Vamos, caralho. Falta só... É, o final do jogo mesmo. Oxi. Mas, tipo assim, os policiais nem perguntam. Atira primeiro e... Foda-se. Cara, eu não joguei tudo isso pro meu boneco morrer no final, não, velho. Não é possível, velho. Mas, sério, que final do jogo é esse, velho? Eu morro no final? Tô achando que o Billy tá vivo ainda. Muito gemido. Que isso? Joguei o jogo, viado. Caralho, o pai é zica mesmo, hein? Caralho, mas que final bosta, viado. Tem as cenas pós-crédito. Billy mata todo mundo. Vaz do teu corpo. E vaz do hospício. Tipo assim, joguei o jogo inteiro, mané. Pra ele dar pau depois que eu zerei? Sim, meus amigos. O meu jogo deu pau aí. Ficou dando load infinito no final. Tive que forçar uma reinicialização. Mas, eu tô aqui no final só pra agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Sei que vídeos longos desse tamanho é muito difícil. O pessoal assistiu por completo. Mas, é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, cara. Espero que eu tenha feito você, pelo menos, dar uma risadinha. Ou tomar um susto junto comigo. E é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E até mais.